Estimados amigos, neste minuto de reflexão eu lhes digo que a igreja apostólica, a mensagem da Santa Val Rosa do Santo Irmão Aldo, que a mensagem de Deus, de Jesus da Virgem Maria Santíssima tenha a finalidade de lhes proporcionar a verdadeira paz no viver cotidiano com a sua família. Veja, notem que esta paz que vem dos céus, ela é exatamente para eles fazer com que tenho prazer de viver, por isso que disse Jesus, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, então a verdadeira paz, pessoa poder gozar depende do empenho de cada um e assim poderão ser felizes e ter paz constantemente em toda a sua vida.